Bem-vindos a mais uma TV de Talks. Eu estou aqui com o Jérôme, da Quanco Brasil. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela participação. Muito obrigado. A gente vai falar um pouco sobre performance, tanto no mercado europeu como no mercado do Brasil. Primeiro, vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre a Quanco Brasil, há quanto tempo ela está aqui no mercado. Obrigado. Obrigado. Então, eu sou o Jérôme, sou o diretor-geral da filial Brasil, do Grupo Quanco. O Grupo Quanco é uma multinacional que atua em 15 países fisicamente. Nosso foco é a aquisição de novos clientes. Somos uma mídia de performance, a gente trabalha com tecnologias próprias para divulgar publicidade online, otimizar, para cobrar para os anunciantes só o resultado. No Brasil, a gente tem um time bem consolidado, de mais de 20 pessoas, e no mundo, 300 pessoas. O Grupo Quanco, no Brasil, hoje, a gente trabalha com as maiores agências do país e também com os grandes varejistas online. Bacana. E se a gente fizer um panorama do mercado europeu e do mercado brasileiro, focando na estratégia de performance, o que você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, os mercados europeus, por padrão, eles têm uma certa estabilidade. Ou seja, o crescimento do digital é um fenômeno mundial, tudo cresce de forma linear. Na Europa, a maioria das vezes é dessa forma. No Brasil, quando a Europa, o crescimento é assim, no Brasil o crescimento é mais verticalizado. Ele é muito mais forte. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é as exigências dos anunciantes. No Brasil, é um país de escala, muito grande, e é um país que está passando por uma crise importante econômica. Isso tem um impacto direto nos anunciantes com quem a gente está trabalhando, onde cada vez mais tem uma necessidade de performance, ou seja, de mensurar os resultados dos investimentos dos anunciantes. É por isso que o Grupo Quanco tem um crescimento absurdo nesses últimos anos. Desde 2011 a gente está atuando aqui, e em 2017 a gente tem um crescimento de 160% de faturamento. É incrível. Cada vez mais os anunciantes estão querendo cobrar resultado. Eu vou investir um milhão, eu quero faturar mais. Então, para esse tipo de abordagem, temos soluções e uma equipe super capacitada para fazer esse tipo de coisa. Bacana. Bacana, se você pudesse falar um pouquinho sobre a nova ferramenta de vocês e qual o papel dela no mercado hoje. Então, hoje em dia a gente está lançando em mais de 11 países uma nova tecnologia que é foco com os micro-influenciadores. O que é um micro-influenciadores? Através das análises a gente percebeu que um top-influenciador, e tem bastante no Brasil, eles têm uma taxa de engajamento pequena. Por exemplo, a Camila Coutinho, ela tem uma taxa de engajamento perto de 1%. Esses são veículos de branding. Existem também micro-influenciadores. No Brasil tem bastante pequenos influenciadores, com um volume de seguidores entre 5 e 100 mil. E a taxa de engajamento desses micro-influenciadores são extremamente altos. Ou seja, quando eles entram em contato com uma marca e divulgam produtos e serviços da marca, o engajamento é extremamente alto. Autêntico. Então, hoje em dia a Quanco está lançando uma ferramenta para ajudar os grandes anunciantes em construir campanhas de divulgação com milhares de micro-influenciadores que tem no país. É uma tecnologia, Quanco Influenciador, que vai permitir, de um lado, aos micro-influenciadores, serem remunerados para publicar campanhas de publicidade dos anunciantes. Então, a gente ajuda qualquer pessoa que tem seguidores no Facebook, no Twitter, no Instagram, em ganhar dinheiro. E do outro lado, a gente oferece para os anunciantes a possibilidade de centralizar e de divulgar um conteúdo de campanha através de uma plataforma que vai distribuir o conteúdo para milhares de influenciadores e todos, obviamente, segmentados. Influenciadores que vão conversar sobre moda e beleza, influenciadores que vão falar sobre turismo, ou sobre eletrônicos, games. Então, a gente tem todos os micro-influenciadores clusterizados e o real valor agregado para as marcas é que eles vão conseguir centralizar isso, em vez de falar com milhares de pequenos e eles não têm as capacidades organizacionais para gerenciar esse tipo de coisa. Então, é uma ferramenta extremamente nova, é um assunto super receptivo, bastante dos nossos anunciantes com quem a gente trabalha de forma regular estão impressionados pela ferramenta, pelas possibilidades e isso vai ser uma grande tendência do final de 2017 até os próximos anos. micro-influenciadores, a Quanco tem a tecnologia, a Quanco tem o know-how para conversar e fazer as campanhas acontecerem nessas redes e a gente acredita que vai ter um sucesso. Eu vou aproveitar também desse papo para lançar uma chamada. O nosso crescimento é muito importante no Brasil e a gente precisa de novos profissionais que têm interesse para se juntar ao grupo, para crescer. A gente está procurando account manager, a gente está procurando sales e business developer, tanto do lado de performance marketing, o nosso core mercado, também para o nosso negócio de micro-influenciador. Então, se vocês têm interesse em se juntar ao grupo, me passe o seu currículo. Bacana, obrigada. Então, é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de trabalho também e a gente agradece a participação e até mais uma TV Digitalks. Obrigado.